Ó gente, direção agressiva é inconsequente, pode levar a comportamentos perigosos como ultrapassagens, arriscadas e excesso de velocidade que podem causar graves acidentes. E pra evitá-los é necessário entender sobre direção defensiva no trânsito e sobre como ela pode ajudar a manter seguros e protegidos não só os pedestres, motociclistas, mas como também os motoristas, né? E a direção defensiva é mais cautelosa e preocupada em evitar potenciais ameaças. E sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Rafaela Fontenelle, que está aqui hoje junto com a gente, que é diretora de ensino da autoescola Jockey. Falar de direção defensiva causa até medo, né, Rafaela? Porque hoje em dia a gente vê tantas atrocidades no trânsito que a gente até se pergunta se ele não fez direção defensiva ou não. Se ele não estudou ou não. Ele não estudou ou não. Eu ia até falar um palavrão aqui. Mas realmente é isso, né? Hoje em dia as pessoas vão naquele automático, naquela ignorância, né? Esquece do que estudou e vê o quão é importante você ter esse conhecimento e praticar. Não só ter, mas praticar também, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, Stefânia. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela Antena 10, no programa Bom Demais. Eu estou muito feliz de estar aqui representando a autoescola Jockey e poder falar de um tema tão importante, tão necessário, que é a direção defensiva. E só para a gente contextualizar e começar a falar, qualquer pesquisa que você vai fazer hoje na internet e você procura lá as causas principais de morte no nosso país, num ranking aí, vamos citar de 10 causas, acidente de trânsito sempre vai estar lá, infelizmente, porque essa é uma realidade que é até atemporal, que você sempre vai procurar lá em todos os anos, segundo as informações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, sempre vai estar lá entre essas 10 causas. Então, a gente, né, enquanto educador, eu que já há mais de 10 anos trabalho com isso, com direção defensiva, temos essa preocupação e junto com a autoescola Jockey, né, que também já está há 28 anos no mercado, a gente idealizou um projeto que é o Alteduca Jockey, inclusive você até já divulgou aqui. Sim, que sucesso, né, Rafael? Exatamente, a gente está tendo, assim, respostas muito positivas das escolas, porque a gente já foi, inclusive, eu acredito que em nove, né, escolas aqui da cidade, seja de ensino público, de ensino privado, com faixas etárias variadas, né, porque a gente trabalha desde o infantil, que são as crianças, onde está ali acontecendo o início da formação enquanto cidadão, até o ensino médio, que já são aqueles jovens que já estão próximos de se habilitar, então é muito importante. E sempre quando a gente chega, né, a gente observa que eles têm uma curiosidade, né, sobre o assunto, eles acabam refletindo mais, até pessoas que fazem aquele caminho inverso, que não é o correto, de primeiro, né, dirigir para depois, pegar ali a teoria, e é coisa que a gente sempre não recomenda, inclusive... Acontece muito, né, Rafael, mas a gente, você consegue observar que essas pessoas, quando vão fazer essa teoria, elas têm uma outra visão? Sim, inclusive até nas escolas, né, os jovens que acabam assumindo, né, que já pegaram a direção, eles acabam refletindo e falando, é, realmente, eu não fazia assim, eu não faço assim, mas a partir de agora eu tenho essa consciência, né, de ter mais atenção, é, até coisas mais simples, né, como a questão da sinalização semafórica, muitas vezes vocês entendem ali, né, no caso, o amarelo como vai que dá tempo, como na verdade... Vai, pode ir, é a tensão, né? Exatamente, a tensão redobre mais, a sua tensão reduz a velocidade e pare com segurança, né? Então, assim, a gente trabalha muitos elementos da direção defensiva, que é a tensão, a previsão, a habilidade e decisão e a ação. A autoescola joque, ela é pioneira em diversos assuntos, ao que se refere à direção, à educação no trânsito, e agora vocês com a autoescola, com a autoeduca joque, né, a autoescola joque, estão cada vez colocando na vida do cidadão essa orientação. A partir de que idade a gente deve começar a realmente colocar nos nossos filhos essa educação no trânsito? Se eu digo que eu tenho um filho de dois anos, eu já comecei a dizer, ó, vermelho, vermelho, pare! Exatamente, é, você tá fazendo correto, né? Assim, a partir do momento que a criança já entende, né, já tem aquela consciência ali de discernir o que seria certo, o que seria errado, a gente já pode começar a trabalhar isso. Mas em torno ali de seis anos é que eles vão realmente estar preparados pra entender de fato. E nós, com pais, né, nós temos que dar um bom exemplo, né? Bom exemplo. Eita, nem me fale, viu, gente, que essa idade do Rafael José é um papagaio. Se a gente deixa escapar um negocinho, já reproduz, né? E o que ele aprende, né, ele vai com certeza lhe policiar. Eita, meu Deus do céu. Ele vai pra mamãe aprender assim. É com medo, Rafael. É pra fazer dessa forma. Fiquei com medo. E, Rafaela, uma pergunta também, assim, que acho que não só eu tenho curiosidade, mas outras pessoas. É importante a pessoa estar sempre se reciclando dentro da direção defensiva? Sim, com certeza. Inclusive, né, nós temos curso de atualização e as pessoas, elas precisam sempre, porque, assim, sempre vai atualizando, né? As informações vão chegando, por exemplo, hoje, né, que a habilitação, ela não tem mais só aqueles cinco anos, né, pra atualizar. Hoje já é até dez anos, né? Sim. E aí vai diminuindo conforme a idade, né, das pessoas. Porque você sabe que com a idade a gente vai ficando com processamento ali, né, cognitivo mais afetado. Mais afetado. A questão também dos reflexos. Então, ali... A paciência. Porque não tem uma idade certa, assim, pra finalizar, né, a direção. O Código de Trânsito Brasileiro, ele não estabelece isso. Ele apenas limita a questão de início, que seria dezoito anos de idade. Mas até noventa ou mais, né, se você tiver em perfeitas condições de estar conduzindo, isso que vai dizer o exame médico e o exame psicotécico. Também tem que ser sempre atualizado. Na Autosicola Jóquim, vocês recebem todas essas pessoas que estão em busca de atualização também, né, Rafael? Sim, a Autosicola Jóquim trabalha com todos os públicos. Inclusive, é bom a gente falar também de uma promoção, né, que está... Oba! Adoro promoção. Que está aí o mês todo, tá? É... Vinte e oito anos, né, estamos no mercado com missão. É o mega aniversário da Autosicola Jóquim. A gente está parcelando em até doze vezes todas as categorias. E... Além disso, você vai estar concorrendo a uma moto zero quilômetro. Minha, ainda dividindo em doze vezes, ainda concorre uma moto... Não, para, chega. Então, você vê, ó, parcelas que vão ficar em torno aí de sessenta e dois e cinquenta centavos, né, em doze vezes. E o sorteio, né, ele vai acontecer no dia quinze de agosto em nossas redes sociais. Então, olha aí, que boa, né, pedida para você já... Um grande presente, viu, gente? Se presentear e presentear também quem você ama, né? Só anda errado se quiser. Eu, hein, preste atenção. Vai fazer isso não. Eu vou só passar aqui, tá, o telefone do nosso carro center que você pode estar entrando em contato a partir de agora, que é o 8833-4812. E aí você pode estar procurando qualquer uma das nossas sete unidades que em todo canto da cidade de Teresina você encontra uma Autosicola Jóquim. Tá aí. Deixa para depois não, viu, gente? Você está habilitado, está correto, está seguro, faz muita diferença, não só para a sua vida, mas para a vida do coleguinha também, né? Porque a gente tem que pensar na vida do coleguinha também, que o coleguinha tem família, tem vida, né? Não vá pensar só na sua, não. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a dona Francisca, né, que foi minha aluna. Exatamente! Ela deve estar assistindo, né? Vamos todos os dias. Que é essa pessoa da filha dela. E deixa eu lhe dizer, bora puxar ela de volta? Vamos. Por favor, Rafael. Eu estou esperando de portas abertas. Para ela finalizar essa fase da vida dela, que é um sonho aí que ela tem. E é boa a gente até frisar, tem pessoas que demoram e tem uma certa dificuldade, né, Rafael? Exatamente. Vocês trabalham realmente também com esse lado, né? Nós temos. Digo por experiência própria, gente, lá em casa, mamãe. Nós temos profissionais super preparados, inclusive para trabalhar com todo tipo, né, de público. E até uma psicóloga também que acompanha para quem vai para estudar. Porque tem pessoas que têm medo, gente, né? Que já aconteceu algum acidente, aí por conta disso deixaram de dirigir. Exatamente. Tipo, criaram ou causou algum certo trauma, né? A autoescola já é diferenciada, viu, gente? Não é só porque a gente já vê ela em todos os lugares, né? Mas é porque realmente é diferenciado. Por isso que está tanto no mercado, trazendo credibilidade e confiança para todo mundo. Paella, é um prazer receber você aqui, trazendo esse tema importante. Eu espero que a gente possa ter chegado aí na cabecinha de muitas pessoas que estão nos acompanhando. E virado a chave, viu, gente? Vamos embora lá, traz a nossa da sua carteira de habilitação, carro, moto. Não importa isso. Não importa. Não importa.